Seja bem-vindo ao vídeo 4 da semana do PIS-PASEP 2020. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o calendário do PIS-PASEP, isso mesmo, o calendário do abono salarial 2020. Vamos falar sobre o calendário normal e sobre o calendário que será antecipado para algumas pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Então fico comigo até o final desse vídeo para que você entenda esse calendário e não perca o seu dinheiro. Podem antes de entrar no calendário, que talvez algumas pessoas podem dizer que é fake. Pelo amor de Deus, cara, é impressionante. Eu quero que você assista o vídeo até o final para você não fazer nenhum comentário aí errado, ok? Lembrando você que os meus vídeos que eu tenho feito ultimamente, eu geralmente coloco aqui os comentários das pessoas e tal. Seleciono alguns comentários e coloco aqui no vídeo e leio junto com você. Então o seu comentário pode aparecer aqui. E se você fez um comentário educado, ele aparece aqui uma pergunta. Agora se você fez um comentário grotesco, ele também pode aparecer. Porém, por respeito a você que faltou comigo, eu vou esconder o seu nome, ok? Então muito cuidado quando você estiver escrevendo aí alguma coisa. Respeito é bom e todo mundo gostar. Então eu vou ler alguns comentários aqui a respeito da situação de que estão dizendo que o calendário é fake. E vou dizer por que as pessoas estão dizendo que esse calendário que eu estou colocando para vocês, falando da antecipação tanto do PIS quanto do PASEP, as pessoas ficam confundindo e dizendo não, essa informação não existe em lugar nenhum. Não, que loucura. Que coisa absurda. A Caixa vai depostar nos correntistas sem aviso prévio, sendo que o calendário já saiu e não tem nenhuma observação sobre isso? Por que a gente entra em contato com a Caixa e eles não sabem nada sobre isso? Vamos já falar o porquê disso que acontece. Aí vem alguém já com grosseria e coloca assim, isso é mentira, não tem nada, dia 30 para quem tem conta. Isso é para ganhar inscrito, ninguém dos outros canais fala disso. O outro vem disso, conversa fiada. Não tem graça, cara. Não tem graça. Você está rindo? Você está rindo? Estranho, se essa informação fosse verídica, várias pessoas estariam fazendo vídeos informativos e rapidamente várias pessoas estariam sabendo dessa informação. Não estou aqui para dizer que o senhor está mentindo, mas não estou falando da atendente da Caixa. E sim, o gerente do meu banco também não está sabendo dessa informação. Essa pessoa até respondi porque ela foi muito educada em dizer, olha, não estou dizendo que o senhor está mentindo, mas é porque nem a gente sabe dessa informação. E aí muitas pessoas agora estão confusas. Meu Deus, isso é verdade, não é verdade. Você nem a Caixa Econômica sabe disso. Vocês estão de sacanagem! São joreiudo! Estranho, né? É muito estranho. Mas eu quero te lembrar um fato interessante. Você sabia que a antecipação do PIS para Zé, que foi do dia, que seria dia 30 de junho, que foi antecipada para 29 de maio, você sabe quantos jornais anunciaram isso? Ninguém. Você sabe onde isso foi colocado? Apenas no site do Ministério da Economia, 30 dias antes, e no site da Caixa Econômica, uma partezinha bem pequenininha lá embaixo, para ninguém saber. Se a Caixa Econômica tivesse interesse em divulgar a antecipação, ela colocaria uma folha na porta da Caixa Econômica. Todos os Caixos Econômicos fariam isso. Mas não fizeram isso. Você quer entender por que a Caixa Econômica não fala? Eu até gravei vídeo aqui, ligando para uma atendente da Caixa Econômica, ela disse que ela não estava sabendo disso também. Eu até citei para a atendente no vídeo, a resolução 857, que fala sobre a antecipação, e ela não sabia disso. Por que que isso acontece? Vocês perguntam assim, ninguém fala. Primeiro, quando aquele comentário que disse que eu queria ganhar inscrito, se eu quisesse ganhar inscrito, eu falaria, sabe o que é auxílio emergencial? Ai! O auxílio emergencial é o que mais está escrito hoje. O auxílio emergencial, o Bolsonaro diz assim, eu acho que eu vou prorrogar. Isso aí já é um vídeo para vários canais. Tudo bem, eu trabalho deles. Mas eu não quero falar sobre isso porque eu sei que é só eu acho, não tenho certeza. Uma coisa, não é porque outros canais não estão falando que é mentira. É porque o PISPASEP não dá muito inscrito no canal. Você está enganado. O que dá mais inscrito é auxílio emergencial. É isso que as pessoas estão procurando hoje na internet. Então, você precisa entender o seguinte, o PISPASEP, na verdade, o nome é abono salarial. Como assim? Não entendi. Aí, então, as pessoas estão se confundindo. Por quê? Porque o PISPASEP, foi dito assim, o PISPASEP será prolongado por uma outra dada. Esse PISPASEP é a contribuição que as empresas pagam. É esse PIS que está sendo prolongado. Aí, o que você ganha é abono salarial. Doutor, mas por que se fala PISPASEP? Até mesmo o senhor coloca aí na capa do seu vídeo PISPASEP. É porque as pessoas sabem procurar por PISPASEP. Elas não procuram por abono salarial. Então, você coloca abono, o pessoal fala assim, o que é abono? Então, eu volto o que? PISPASEP, entendeu? Porque as pessoas não procuram por abono salarial, que é o nome correio. Então, o que está acontecendo? A Caixa Polêmica não sabe. Ela não informa você sobre isso. Na verdade, a Caixa Polêmica sabe. Vou já mostrar para você que no site deles tem isso. A Caixa Polêmica não informa. O governo não informa. Os canais não se preocupam porque isso não dá muito inscrito, porque são poucas pessoas que procuram essa informação. O jornal não noticia. Por quê? Assim, sabe o que vai acontecer? Porque o seu dinheiro do abono salarial? Vai ficar para o governo. O PISPASEP, o abono salarial, não é igual ao FGTS, que é seu. Que vai depositar em uma conta particular sua. Não. O PISPASEP é uma contribuição que a empresa paga. E ela serve para o segundo desemprego, serve para outras coisas. Não é só para isso não, ok? E aí, uma parte desse PISPASEP vai destinado aos trabalhadores como abono salarial. Por isso, é que se você não sacar esse dinheiro, não é que é seu. Você perdeu. Por isso, quem perdeu o PISPASEP de 2018, que foi até 29 de maio, vai ter que esperar um novo calendário sair do governo. Então, respondida a essas perguntas e esses comentários aqui, vamos ao calendário do PISPASEP, do PISPASEP, empresa privada e do PASEP, empresa pública, mostrando aqui para você o site da Caixa Econômica e falando sobre a antecipação também, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá consultar agora o calendário de pagamento do PISPASEP. Lembrando que PISPASEP é pago pela Caixa Econômica, empregado de empresa privada e PASEP é pago para empregados de empresas públicas. Então, vamos lá. Eu estou aqui no site do Banco do Brasil, ok? Você aí que fala, só mentira, nenhum canal está falando disso. Vem aqui no site do Banco do Brasil e veja se o Banco do Brasil é fake. Você vai clicar aqui em calendário de pagamento do abono salarial. Clicou aqui. Então, vamos lá. Olha, não tem ninguém falando desse assunto. Então, é fake. Cuidado com essa informação, ok? Então, vamos lá. Calendário de pagamento do abono salarial. Você que é do PASEP. Quem tem o PASEP, ele vai ser pago por número de inscrição, ok? Você vai ver o seu número de inscrição. Se terminar em zero, se terminar em zero, você recebe a partir do dia 16 do sete. Se terminar em 1, 18 do 8. Se terminar em 2, setembro. Se terminar em 3, outubro. Se terminar em 4, novembro. Se terminar em 5, janeiro. Ok? Muita atenção para isso. Se terminar em 6 e 7, fevereiro de 2021. Se terminar em 8 e 9, março de 2021. Aí você vai poder sacar esse PASEP até o dia 30 do sete de 2021. 30 do sete do próximo ano. Se você não sacar, o que acontece? Volta para o cofre do governo. Esse PASEP é de qual ano? 2019, referente a exercício de 2020 e 2021. Aí você fala assim, a antecipação é fake. Sorte do Banco do Brasil. Conforme determinado pela resolução, resolução 857 de 1º de abril de 2020, os trabalhadores com final de inscrição 0 a 4, correntistas do bebê receberão seu bônus salarial na noite do dia 30 do 6. Ok? Deu para entender? 30 do 6. Para quem terminar em 0 a 4. Aí você fala assim, Doutor, e quem é 5, 6, 7, 8 e 9? Calendário normal. Ok? Aí você vai ligar no Banco do Brasil e as pessoas não sabem. Por quê? Ninguém está interessado em me pagar, meu filho. O governo não está interessado em me pagar PASEP. Presta atenção nisso, cabeçudo. Aí eu estou aqui agora no site da Caixa Econômica sobre o PIS. Aí eu vou escrever bem aqui, PIS 2020. PIS 2020. Aí você vai escrever PIS 2020. Se sua internet for rápida, vai ser rapidinho. Ficou uma minha talenta aqui no momento. Um pouquinho lentinho. PIS 2020. Já foi. Aí você vai clicar bem aqui na terceira opção. Abônus salarial. Ok? Cabeçudinho que fica dizendo que isso é fake. Então vamos lá. Uma dica. Quando você for na Caixa Econômica, leva para ele impresso. Não é para humilhar o funcionário. Por favor. Não seja grosseiro. Ah, mas o funcionário foi financeiro comigo. Mas não seja com ele. Ok? Então vamos lá. Vamos lá para o calendário de pagamento. Você vai procurar o calendário 2020 e 2021. Ok? Então vamos lá. Para quem nasceu em julho, vai receber em julho. Quem nasceu em agosto, vai receber em agosto. Quem nasceu em setembro, vai receber em setembro. Quem nasceu em outubro, vai receber em outubro. Quem nasceu em novembro, vai receber em dezembro. Quem nasceu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, recebe só no próximo ano. Então em janeiro, só 19 do 1. Fevereiro também. Março, 11 do 2, 11 de fevereiro. Abril, fevereiro. Maio, junho, recebe em março. Aí desce mais um pouquinho. Você imprima isso aqui e leva na Caixa Econômica e informa o seu gerente. Uma dica. Sabe o que seria legal? Todo mundo imprimir e resolver só quando é fácil empregar nas Caixas Econômicas. Para todo mundo olhar esse negócio. Ou então compartilhar esse vídeo aí. De acordo com a resolução OCODEFAT 857 de 1º de abril de 2020, o novo calendário prevê a realização de crédito em conta em 30 de junho de 2020 para todos os beneficiários correntistas nascidos de julho a dezembro. Então o pessoal de julho a dezembro não segue o calendário normal se você for correntista. Segue o outro calendário que é o quê? Realizar o crédito em conta se você é correntista da Caixa. E isso inclui você que tem qualquer tipo de conta com a Caixa Econômica, ok? Aí o pessoal da Caixa não sabe, se o gerente não sabe, leva para ele essa resolução OCODEFAT 857 aí, ok? Então esse é o calendário, galera. Compartilha esse vídeo, compartilha, porque muitas pessoas não sabem e ficam aí. Ô meu Deus, é triste essa situação. Mas tudo bem, estou aqui para tentar ajudar vocês. Dúvidas, deixe aí no comentário. Lembrando que eu vou fazer o último vídeo sobre a Semana do Trispa Zé, porque será uma live. Então se você deseja participar dessa live, fique ligado que eu vou estar divulgando aí o dia dessa live e o horário, ok? Valeu, um grande abraço do futuro equilíbrio e até o próximo vídeo.